Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Reparem cortes de cena, ponta, ponta, mesa, recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena, não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, deixa eu ver pro risco Então fica à vontade, vivo em casa, privada, de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, deixa eu ver pro risco Então fica à vontade, vivo em casa, privada, de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo, a nuvem pode ser que vai chover e não vão me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado e hoje eu quero, amanhã te quero, eu posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem, solta a mão do vão vem, do vão vem Por suposto que não transpareço, mas eu já rezei intenso, hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo, desembola Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, deixa eu ver pro risco Então fica à vontade, vivo em casa, privada, de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, deixa eu ver pro risco Então fica à vontade, vivo em casa, privada, de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Hoje eu olhei pra você e vi a beça O gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Repara em corte de cena, ponta, 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 mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, deixa eu ver pro risco Então fica à vontade, vivo em casa, privada, de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, deixa eu ver pro risco Então fica à vontade, vivo em casa, privada, de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo, a nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado e hoje eu quero Amanhã te quero, eu posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço, mas eu já rezei em terço Hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, te chamei pro risco Então fica à vontade, vivo em casa, privada, de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, te chamei pro risco Então fica à vontade, vivo em casa, privada, de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Hoje eu olhei pra você e vi a beça O gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Reparem cortes de cena, planta, planta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, te chamei pro risco Então fica à vontade, vivo em casa, privada, de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, te chamei pro risco Então fica à vontade, vivo em casa, privada, de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo, a nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado e hoje eu quero, amanhã te quero, posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem, solta a mão do vão vem, do vão vem Por suposto que não transpareço, mas eu já rezei intenso, hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo, te se embolar Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, te chamei pro risco Então fica à vontade, vivo em casa, privada, de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, te chamei pro risco Então fica à vontade, vivo em casa, privada, de cara e coragem Só deixa seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Reparem corte de cena, ponta, planta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, te chamei pro risco Então fica à vontade, vivo em casa, privada, de cara e coragem Só deixa seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, te chamei pro risco Então fica à vontade, vivo em casa, privada, de cara e coragem Só deixa seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover e não vão me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero, amanhã te quero, eu posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço mais Eu já rezei intenso hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo Desembola Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, te chamei pro risco Então fica à vontade, vivo em casa, privada, de cara e coragem Só deixa seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, te chamei pro risco Então fica à vontade, vivo em casa, privada, de cara e coragem Só deixa seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, te chamei pro risco Então fica à vontade, vivo em casa, privada, de cara e coragem Só deixa seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, te chamei pro risco Então fica à vontade, vivo em casa, privada, de cara e coragem Só deixa seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vão me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero, amanhã te quero, posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço mais, eu já rezei Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe, te chamei pro risco Então fica à vontade, vivo em casa, vivo em casa, privada, de cara e coragem Só deixa seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Reparem cortes de cena, ponta, ponta, mesa, recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena, não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso, se você não sabe, deixa mesmo risco, então fica à vontade Viu em casa, viva, tarde, cara e coragem Só desce o seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, se você não sabe, deixa mesmo risco, então fica à vontade Viu em casa, viva, tarde, cara e coragem Só desce o seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo, a nuvem pode ser que vai chover e não vão me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado e hoje eu quero, amanhã te quero, eu posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem, solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço, mas eu já rezei em terço, hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo, te simbola Eu já deitei no seu sorriso, se você não sabe, deixa mesmo risco, então fica à vontade Viu em casa, viva, tarde, cara e coragem Só desce o seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, se você não sabe, deixa mesmo risco, então fica à vontade Viu em casa, viva, tarde, cara e coragem Só desce o seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som A festa Reparem cortes de cena, ponta, ponta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso, se você não sabe, deixa mesmo risco, então fica à vontade Viu em casa, viva, tarde, cara e coragem Só desce o seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, se você não sabe Te chamei pro risco e não fica à vontade Viu em casa, viva, tarde, cara e coragem Só desce o seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero amanhã Te quero, eu posso esperar Eu hoje tô bem Quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem Do vão, vem Por suposto que não transpareço Mas eu já rezei em terço Hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas O desejo pra você me dar um beijo Desenvolar Eu já deitei no seu sorriso Só desce o seu muro e põe os pés Desce o seu muro e põe os pés Desce o seu muro e põe os pés Já caí no mar Hoje eu olhei pra você e vi a beça O gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Reparei Repare em corte de cena Desce o seu muro e põe os pés Mas como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover E não vão me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero amanhã Te quero, eu posso esperar Eu hoje tô bem Quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem Do vão, vem Por suposto que não transpareço Mas eu já rezei intenso Hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo Desembola Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco Então fica à vontade Vem em carro e vontade Cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés Dessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco Então fica à vontade Vem em carro e vontade Cara e coragem Só desce seu muro e põe os pés Dessa viagem Meu sonho feliz Era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz Era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz Era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz Era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz Hoje eu olhei pra você E vi a beça O gozo, a ginga, a luz O som, a festa Reparem corte de cena Ponta, planta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos Um passo torta em cena Não vou dormir Já vi tô nessa Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco Então fica à vontade Vem em carro e vontade Cara e coragem Só desce seu muro e põe os pés Nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco Então fica à vontade Vem em carro e vontade Cara e coragem Só desce seu muro e põe os pés Nessa viagem Meu sonho feliz Era chegar E já cair no mar Pela forma Como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover E não vou me molhar Toda pressa É inimiga do cuidado E hoje eu quero Amanhã te quero Posso esperar Eu hoje tô bem Quero ser o seu bem Solta a mão do vão Vem, do vão Vem Por suposto que não transpareço Mas eu já rezei Um peço hoje Pro seu santo me guardar Zerei as moedas O desejo pra você Me dá um beijo Desembola Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco Então fica à vontade Vem, do vão Vem, do vão Vem, do vão De cara e coragem Solta esse seu muro e põe os pés Nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco Então fica à vontade Vem, do vão Vem, do vão De cara e coragem Só deixe seu amor e paz Fazer sua viagem Meu sonho feliz Era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz Era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz Era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz Era chegar e já cair no mar Hoje eu olhei pra você E vi A beça O gozo, a ginga, a luz O som A festa Reparem corte de cena Aponta, planta, mesa Recorte inteiro De um amor completo Só falta pelo menos Um passo torto em cena Não vou dormir Não vou dormir Não vou dormir De cara e coragem Só deixe seu amor E põe os pés Nessa viagem Meu sonho feliz Vem do vão Vem do vão Vem Põe os pés Meu sonho feliz É chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Reparem cortes de cena, ponta, ponta, mesa, recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena, não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Deixe a ver pro risco, então fica à vontade Viu em casa, viva tarde, cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Deixe a ver pro risco, então fica à vontade Viu em casa, viva tarde, cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo, a nuvem pode ser que vai chover e não vão me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado e hoje eu quero, amanhã te quero, eu posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço Mas eu já rezei intenso Hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas, o desejo Pra você me dar um beijo Desembola Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Deixe a ver pro risco, então fica à vontade Viu em casa, viva tarde, cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Deixe a ver pro risco, então fica à vontade Viu em casa, viva tarde, cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Reparem corte de cena, ponta, ponta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Deixa eu ver pro risco, então fica à vontade Viu em casa, vim na tarde, cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Deixa eu ver pro risco, então fica à vontade Viu em casa, vim na tarde, cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo, a nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado e hoje eu quero, amanhã te quero, posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço, mas eu já rezei em terço Hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo De simbola Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viu em casa, vim na tarde, cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viu em casa, vim na tarde, cara e coragem Só deixe seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Repara em corte de cena, ponta, ponta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vim na tarde, cara e coragem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viu em casa, vim na tarde, cara e coragem Só deixe seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover e não vão me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero, amanhã te quero, eu posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço mais Eu já rezei intenso hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo Desenvolar Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viu em casa, vim na tarde, cara e coragem Só deixe seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viu em casa, vim na tarde, cara e coragem Só deixe seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Repara em corte de cena, aponta, aponta a mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viu em casa, vim na tarde, cara e coragem Só deixe seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viu em casa, vim na tarde, cara e coragem Só deixe seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero, amanhã te quero, eu posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço mais Eu já rezei intenso hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viu em casa, vim na tarde, cara e coragem Só deixe seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viu em casa, vim na tarde, cara e coragem Só deixe seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Hoje eu olhei pra você e vi a beça O gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Reparem corte de cena, planta, planta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viu em casa, vim na tarde, cara e coragem Só deixe seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viu em casa, vim na tarde, cara e coragem Só deixe seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero, amanhã te quero, posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço mais Eu já rezei intenso hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo De sembolar Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viu em casa ou em vontade Cara e coragem Só deixe seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Viu em casa ou em vontade De cair em coragem Só deixe seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Repara em corte de cena Repara em corte de cena, ponta, planta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco E não fica à vontade Viu em casa ou em vontade Cara e coragem Só desce seu muro E põe os pés Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco E não fica à vontade Viu em casa ou em vontade Cara e coragem Só desce seu muro e põe os pés Nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vão me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero amanhã te quero Eu posso esperar Eu hoje tô bem Quero ser o seu bem Solta a mão do vão vem Do vão vem Por suposto que não transpareço mais Eu já rezei intenso hoje Pro seu santo me guardar Zerei as moedas O desejo pra você Me dá um beijo Desembola Eu já deitei no seu sorriso Só planta não sabe Te chamei pro risco E não fica à vontade Viu em casa ou em vontade Cara e coragem Só desce seu muro e põe os pés Nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco E não fica à vontade Viu em casa ou em vontade Cara e coragem Só desce seu muro e põe os pés Nessa viagem Meu sonho feliz Era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz Era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz Era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz Era chegar e já cair no mar Era chegar e já cair no mar Hoje eu olhei pra você e vi a beça O gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Reparem cortes de cena, planta, planta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Deixe a ver pro risco, então fica à vontade Me oitra, me matava de cara e coragem Salta esse seu humor e moi os pés dessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco e não fica à vontade Vivo em cara, viva a noite, cara e coragem Salta esse seu humor e moi os pés dessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero amanhã Te quero, eu posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço mais Eu já rezei intenso hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco e não fica à vontade Vivo em cara, viva a noite, cara e coragem Salta esse seu humor e moi os pés dessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco e não fica à vontade Vivo em cara, viva a noite, cara e coragem Salta esse seu humor e moi os pés dessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Hoje eu olhei pra você e vi a beça O gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Reparem corte de cena, planta, planta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco e não fica à vontade Vivo em cara, viva a noite, cara e coragem Salta esse seu humor e moi os pés dessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco e não fica à vontade Vivo em cara, viva a noite, cara e coragem Só desce seu humor e moi os pés dessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo, a nuvem Pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero, amanhã te quero, posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço mais Eu já rezei intenso hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas do desejo pra você Me dá um beijo, desembola Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco e não fica à vontade Vivo em cara, viva a noite, cara e coragem Só desce seu humor e moi os pés dessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco e não fica à vontade Vivo em cara, viva a noite, cara e coragem Só desce seu humor e moi os pés dessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Hoje eu olhei pra você e vi a beça O gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Reparem cortes de cena, ponta, planta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei no risco, então fica à vontade Vim entrar no invadade, cara e coragem Salta esse seu cura e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Vim entrar no invadade, cara e coragem Salta esse seu cura e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover e não vão me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero, amanhã te quero, eu posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço mais Eu já rezei em terço hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Vim entrar no invadade, cara e coragem Salta esse seu cura e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Hoje eu olhei pra você e vi A beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Repara em corte de cena, aponta, aponta a mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Vim entrar no invadade, cara e coragem Salta esse seu cura e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Vim entrar no invadade, cara e coragem Salta esse seu cura e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo, a nuvem Pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero, amanhã te quero, eu posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço, mas eu já rezei intenso Hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo Desembola Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Vim entrar no invadade, cara e coragem Salta esse seu cura e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Vim entrar no invadade, cara e coragem Salta esse seu cura e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar